Olá minha gente maravilhosa, aqui é o Vini, e você está no canal Coisas do Vini. Saca só, eu voltei com a minha voz antiga. Eu nunca vou largar a minha voz irritante. Ela é a graça desse canal de lixo. Hoje eu trouxe um jogo aleatório de Dragon Ball. Pois é, eu amo a franquia de Dragon Ball. Esse é um jogo de luta que eu achei pela internet. E lá vamos nós, e daí? O que o Homem-Aranha tá fazendo em um jogo de Dragon Ball? Já sei. O criador fumou uma montanha inteira. Ai, isso que é maneirão, hein? Que chatice, os personagens estão todos bloqueados. Só dá pra escolher o protagonista. Vixe Maria, eu vou lutar contra aquele verme dos amás. Ninguém merece ter que lutar contra esse bosta que tem o corpo imortal. Isso, é porque os deuses são incríveis. Já chega, imortal ou não, eu vou quebrar o seu nariz e seu viado verde. Deixem eu apenas me familiarizar com os botões. Vou violar o rabo desse verdinho. Seu deusinho de merda, não consigo achar um enxugamento que preste. Desgraçado. Eu preferia lutar com o Goku Black, mas esse jogo tá de floreragem. E me mandou bater nessa bicha verde de cabelo branco. Vou espancar esse viadaz. Não reage bicho morilundo. Puta merda. Eu apertei um monte de botões e virei Super Saiyajin 3. Como assim jogo? Essa fase tá uma porra, hein? Minha Nossa Senhora, estou sendo espancado por essa bicha esquisita. A namoradinha do Goku Black ficou pistola? Vai levar o esporro pra deixar de ser tosco. Você foi o vilão mais viado? Seu episódio 5 de Dragon Ball Super. É o seu fim. Puta merda. Eu fui derrotado pela mulher do Black? Eu fui mais noba aqui do que na minha primeira vez jogando Free Fire. Agora eu vou lutar com um novo personagem que eu comprei. É a fusão putiane chamada Kefla. Vou amassar essa menina. Que coisa feia em Goku, batendo em mulher. É o que eu teria dito se não soubesse que a lei Maria da Penha não existe pra raça Saiyajin. Espanca ela Goku. Acaba com a raça dela. Não, pera. Os dois são da mesma raça. Só que a Kefla é uma fusão formada por outras duas vadias. Um tempo e a minha transformação mais pica. O Super Saiyajin 4. Minha Nossa, um Super Saiyajin 4 tomando um cacete de uma fusão putara. Imagina isso no Dragon Ball Super. Vai tomar um cacete que você nunca vai esquecer. Cabelo de coqueiro. Orra, como assim? Ela lançou um camehameha pra cima e me acertou. Como que faz pra recarregar o quê? O pau vai quebrar. Agora morrerei. Anote o que eu digo Kefla, eu vou te vencer. Protagonistas sempre vencem. Perfeito. Agora eu sei como aumentar o quê? Prepara essa potranca aí Kefla que eu vou te isto. Vou te comer Agora você é a minha putinha Vou te comer de todas as formas Vou te espancar até você morrer Vou transformar em poeira sua cadela Puta de esquina Cadela vira latas me churuca Caralho mano, xinga menos e luta mais Quero ver você encarar o Super Saiyajin God Não acredito que tô levando um pau pra uma fusão tosca dessas Engola minha pica de Super Saiyajin Engolir a sua pica que parece uma salsichinha minúscula KKKKKKK Sai fora filho da puta A Keio e a Caulifla já são duas vagabundas do Carvalho Juntas elas são uma super, hiper, mega puta da desgraça Chegou o momento decisivo Kamehameha Vou ficando por aqui pessoas Espero que tenha gostado Deem seu like pra dar uma força e compartilhe com a galera E comentem aí se vocês querem o jogo de novo Tchau